Enoque, tem uma bomba Ferrari, não é o carro, hein? Uma bomba Ferrari de meio cavalo. E aí, quanto que eu consigo irrigar? Vou responder agora pra você. Fala, gente! Bom? Pessoal, estamos aqui hoje na cidade de Paracatu, Minas Gerais, fazendo os projetos. E eu falei assim, deixa eu responder aqui algumas perguntas. Então, Vitinho, brigadão. Vitinho organizou aqui o nosso quadro, Doutor Enoque Responde. Vamos pra nossa primeira pergunta. Fala, Enoque! Gosto muito dos seus vídeos. Tenho uma horta, gostaria de saber quanto eu consigo irrigar com uma motobomba de meio cavalo da Ferrari. Qual seria a maior área irrigada que conseguiria irrigar ela em nível na horta? Então, desnível praticamente zero. Quantos microaspersor ou fitogotejador eu conseguiria colocar pra irrigar? Qual desse sistema seria o mais adequado para essa bomba? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos acessar. Vamos abrir aqui, então, o catálogo da motobomba. Então, motobomba Ferrari de meio CV. Catálogo. Deixa eu ver se eu acho em algum desses aqui fornecedor. Vamos pegar esse aqui. A gente acha o catálogo, gente. Uma bomba ser um catálogo, eu não consigo fazer nada. Tá? E, ó, presta atenção, fornecedor. Você que tá anunciando a bomba aí. Eu peguei aqui, ó, ferramentas Kennedy. Se você põe fotos da bomba sem o catálogo, não vale. Não vale. Se não tiver uma foto aqui que seja o catálogo, você está colocando mal o seu produto pra anunciar. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui tem aqui, ó, altura monométrica máxima, vazão máxima. Isso não importa, gente. Eu preciso saber o catálogo. Tá? Então, se não tiver o catálogo, ó, não consigo nem analisar. Então, com o catálogo, ficaria mais fácil. Deixa eu ver se algum desses aqui colocou. Ó, aí a mesma coisa. Parece que é tudo cópia um do outro, né? Mas aí não tem fluxo máximo de não sei quanto. Eu não consigo achar a informação técnica. Normalmente nessas plaquetes... Opa! Aqui eu já achei, ó. Tá vendo? Tá na foto. Repare aqui essa observação que tá aparecendo aqui pra vocês. Bom, tá aqui. A bomba de meio cavalo da Ferrari, ó. Tá escrito aqui meio cavalo, tal, 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 tal. Nessa plaquetinha, ela me diz uma condição de operação da minha bomba muito... É como se fosse o ponto ótimo. O ponto ótimo da bomba tá aqui, ó. Praticamente 14 MCA, 3,7 m³ por hora. Ou seja, 3.700 m³ por hora. Tá aí. Esse é o funcionamento da bomba. Aí a pergunta do nosso colega, né? Que já deixou aqui bem claro. Ele falou assim. Quanto que eu consigo irrigar? Qual que é o mais adequado? Fita gotejadora ou microaspersor? No caso dos microaspersores, tá? Daria pra rodar, sim. Esse sistema. O microaspersor... O ideal dele, o ideal... Era algo em torno de 15 MCA. Aqui tá dando 14. Então, você vai ter um pouquinho de perda e não vai chegar 14 lá no aspersor. Tá? Mas com 10, ele já roda. Tá. Mais ou menos. Agora, o gotejador seria mais interessante. Porque o gotejador só precisa de uma pressão de 10. Então, se fosse pra fita gotejadora, estaria adequado. Enoque. Quanto de fita gotejadora? Por exemplo, se você pegar uma fita gotejadora, um Turbo XL, que tem um gotejador... Vamos usar aqui o exemplo. Que eu tenho um gotejador a cada 20 cm na fita. Ou seja, você vai ter 5 gotejadores em uma distância de 1 metro. Ok? Tá. Cada gotejador desse é uma vazão de 2 litros. Ou seja, nós teremos uma vazão de 10 litros por metro. Tá. Se eu posso ter 3.700, eu consigo irrigar 370 metros dessa fita. Que fita é essa, Enoque? Turbo XL. Vamos achar aqui na internet também. Já estamos aqui? Turbo XL de 20 centímetros e 2 litros por hora. Pronto. Seria essa opção aqui. Tá. Essa aqui é 1.6. 1.6. Mas ela tem de 2 também. Poderia ser... Aí eu poderia também voltar lá e refazer os contas com 1.6. Tá. Então, a conta que é feita é mais ou menos JCM. É mais ou menos essa conta aqui. Tá bom. Enoque, beleza. Obrigado pelo elogio aí, viu? Valeu. Qual a diferença entre bomba centrífuga periférica e bomba centrífuga normal? Qual que é a mais indicada para a inspeção? Esse comportamento desse modelo de bomba centrífuga, gente... Perdão. Bomba periférica. Ela é uma bomba que os rotores são feitos reto. As aletas são retas. Então, não existe um desenho da inclinação. Enquanto que a bomba centrífuga, ela é feita bem mais adequada. O rotor... Deixa eu colocar aqui. O rotor. Deixa eu ver se a gente acha uma bomba explodida aqui por dentro. O rotor dessa bomba, ela já é feita para a água entrar dentro. Tem a inclinação das palhetas que ela vai girando. Então, respondendo a sua pergunta. A bomba centrífuga, ela é melhor para irrigação. A bomba periférica é uma bomba de composição muito simples, durabilidade muito menor, feita só para a gente subir a água da nossa caixa d'água para o ponto mais alto. Enfim, é uma bomba muito baratinha, mas ela não é adequada para irrigação. Para irrigação tem que ser no mínimo essas que estão aparecendo aqui para vocês. Então, não confunda, não venha pegar aí bomba periférica para fazer irrigação que ela não vai aguentar. Uma bomba de um cavalo é capaz de funcionar quantos LF2-400? O Jotinha perguntou aqui para a gente. Primeiro, eu teria que pegar qual seria o modelo de uma bomba de um CV. Vamos ver aqui uma BS. Essa aqui, por exemplo, essas bombas de um CV, eu tenho que tomar muito cuidado. Se tem bomba dessa de um CV, por exemplo, essa aqui, ela produz no máximo 24 de pressão. Ela não roda nenhum LF. Então, eu tenho que tomar cuidado qual é o modelo de motobomba que eu vou pegar. Vamos ver se eu acho aqui uma outra. Vamos pegar essa aqui, essa BCR. Eu preciso de bomba, gente, que dão no mínimo, no mínimo, 40 MCA. Abaixo de 40, não vai funcionar. Talvez de um estágio, eu tenho que pegar... Talvez de um CV, eu tenho que pegar muito estágio. Quer ver? Essa aqui, por exemplo, ela só chega a 28. Também não serve. Agora, vamos pegar aqui uma MEAL. Eu não estou conseguindo achar uma bomba de um CV. Todas essas aqui, por exemplo, ela é de dois cavalos. Essa aqui é uma bomba muito boa, que ela vai jogar em torno de 7 mil litros. Então, ela tocaria 5 LF. Mas ela é de dois cavalos. Você pediu uma de uma, né? Deixa eu ver aqui uma de um cavalo. Essa aqui. Vamos ver se essa aqui atende. Quem fez a pergunta foi o Jotinha. Jotinha, vamos lá. Essa aqui, Jotinha, você pediu uma bomba de um cavalo. Uma multi estágio. 12,10. A curva dela, ela trabalha só até 30 MCA. Está vendo? Está pouco. O ideal é que pelo menos essa aqui de um cavalo e meio, que ela vai jogar 40 MCA. Ela vai jogar 4,4. Mas é um cavalo e meio. De preferência, por isso que eu falei dessa 14,20V. Ela é dois cavalos e ela já joga 7,3. Então, o benefício dela é muito grande. Se for adquirir, eu já tentaria adquirir uma de dois cavalos. Porque tocaria 5 aspessores ao mesmo tempo. Tá bom? Respondi a sua pergunta aqui, então. Pessoal, esse aí foi mais um responde. É interessante, gente. Sempre que vocês fizerem alguma pergunta, coloque mais informação possível para que eu consiga responder assim de forma bem clara, bem objetiva para vocês. Se esse conteúdo for válido para você, eu te peço. Deixe o joinha aqui. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário também. Eu preciso saber se está gostando, se ficou alguma dúvida. Ou não, Enoque. Eu gostei muito. Te assisto de tal lugar. Ó, muito obrigado. Tá bom? Forte abraço, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.